Tudo bem, tudo bem, sejam bem-vindos. Parabéns pela apresentação. Lúcia sempre muito criativa nas suas coreografias, dessa vez trazendo todo um resgate da ancestralidade, do quanto o grupo, o CTG Aldeia dos Anjos, dá importância e é inerente a este festival desde o Mobral. Exatamente, nós queremos trazer essa história e mostrar para as pessoas o quanto isso marca e quanto isso nos identifica, identifica a nossa vida, desses jovens que estão todos aí, sempre pensando quem somos hoje através das pessoas que fizeram essa história para nós. Interessante também que eu estava olhando o Facebook, vocês fizeram um resgate lá também na página, com algumas fotos, que também para envolver o público desde já, num tema que iria ser apresentado aqui. As fotos das nossas árvores, que representam uma árvore genealógica, são as fotos dos pais, dos avós, dos bisavós, dos nossos integrantes. Vocês fizeram algum tipo de pesquisa, assim, lá atrás, para ver alguma questão em relação a isso? Como foi? Claro, nós sempre fazemos isso, né? E a nossa saída é relacionada ao tempo, o tempo de vida, o tempo que é o nosso Senhor, que nos comanda e que estabelece quanto de tempo nós teremos para desenvolver e realizar coisas nas nossas vidas. Tá certo, muito obrigada. Falando sobre dança tradicional, agora, ano passado, o Aldeia dos Andes ficou em segundo lugar, né? E sempre presente nesses 30 anos, 32 anos de Enarte, todas as vezes aqui, a expectativa sempre é maravilhosa, né? O que vocês têm a dizer sobre a apresentação que acabou de... A apresentação foi dentro do que a gente previa, foi uma apresentação boa, foi uma apresentação calma, foi tranquila, e dentro da proposta que a gente estava preparado para trazer, lembrando que a eliminatória é sempre um teste de condicionamento psicológico, estar calmo, estar tranquilo. Então, se busca uma preparação para fazer uma grande final no domingo. Acompanho vocês nas redes sociais e sei que estavam viajando pelo mundo esse ano, né? Qatar, Coreia, como foi essas representações da nossa cultura lá fora? É sempre importante, né, quando nós saímos do nosso país, levarmos a cultura do Rio Grande do Sul, principalmente, que é uma cultura bastante marcante e que as pessoas não conhecem, a gente sempre procura aprimorar o nosso repertório para que a gente consiga demonstrar toda essa cultura riquíssima que a gente tem. Então, ter ido viajar para a Coreia, ter ido participar de um festival competitivo, em função disso, termos ido ao Qatar também, por um período um pouco menor, nos deixou bastante satisfeitos este ano, né, com o trabalho do Aldeia dos Anjos. E agora, mais o Enarte, que para nós é um festival muito importante, que nós valorizamos muito a nossa história dentro, né, do tradicionalismo. Então, a gente conseguir fazer tudo isso com bastante competência, né, e envolvimento, isso nos deixa bastante satisfeitos. A expectativa, Marco, em relação a esse Enarte, entre os grandes, entre os primeiros, como é que está o coração? Olha, a expectativa sempre é grande. E se a gente não tiver aquela sensação de nervosismo, aquela sensação de ansiedade antes de dançar, se a gente perder isso, a gente tem que parar de vir. E, graças a Deus, eu sempre tenho, sempre tive. Então, são muitos anos, né, eu danço desde 1989, às finais, sou o dançador mais longevo que tem aqui, e eu sempre sinto isso. Então, é um momento que isso me renova também. Eu sei que isso pode parecer um pouco sado, né, mas é importante isso. A experiência não tira o frio na barriga na hora de pisar aqui? Não, não vai tirar, ela pode, sei lá, pode aprender a controlar, mas não pode tirar. Tá certo, então, gente, parabéns, muito obrigada por estarem aqui, boa sorte. E nós seguimos com as apresentações aqui no palco da Força A. Quem está entrando no palco agora é o CTG Galpão Campeiro, lá de Erechim, 19ª região tradicionalista.